Olá pessoal que acompanha o Itambanadiba hoje. Hoje estamos aqui com a nossa convidada, mais uma estrela do Vale, que é a Karen. Prazer, Karen, que está conversando com você. Ela é profissional da área da saúde e além disso, ela está atuando agora na área de fisiculturismo, não é isso, Karen? Então vamos começar, o pessoal te conhecer melhor, com as suas raízes. Conta pra gente um pouquinho a sua história, como que funciona. Então, boa tarde, muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz. Vim de Itambanadiba, dessa terrinha que amo, fui pra fora e fui tentar minha carreira. O fisiculturismo sempre foi um sonho, não só meu, mas também como da minha mãe, que hoje falecida. Ela sempre tinha o sonho de me ver nos palcos e quando eu vim embora daqui, eu falei que ainda ela veria. Houve oportunidade de competir, eu não resisti, me preparei, foi uma preparação de 45 dias e fui lá, consegui o top 1, top 2, top 3 e foi algo assim, um mérito meu, mas foi pra ela, os troféus dela. E hoje em dia tá no sangue, não me vejo mais fora do fisiculturismo, quero competir de novo, tá nos meus planos e vejo também que, por ser da área da nutrição, agregou muito pra minha carreira. E você que trabalha nessa parte, né, do fisiculturismo, a gente quer saber como que é a rotina do Amusa, do fisiculturismo, conta pra gente. É bem difícil, eu falo, não é um mar de rosas, dói, eu choro, eu falo, eu choro de fome, eu coloco cinta pra não sentir fome. E a minha categoria é a categoria biquíni, que é uma categoria mais magrinha. Então, normalmente eu como 2 mil calorias, em época de competição tem dia que chega a 800, 500 calorias, mais 3 horas de, 2 horas de cardio, mais 1 hora de treino. Então, meio que a gente tem que viver pra isso. E a gente vê aquele corpo lindo no palco, mas atrás é muita luta, só que é uma luta que vale realmente a pena. É, eu vi também que você, né, é formada em nutrição, você atua na área. O que que te motivou a entrar pra essa área da saúde? É, minha família nunca foi uma família muito exemplar na alimentação. E eu entrei na academia com 14 anos. E eu sempre vi meu avô com diabetes, isso sempre mexeu comigo. E eu falei que eu não queria ter o futuro da minha família. Então, cada vez a saúde vem entrando na minha vida. E também, quando tive a oportunidade de fazer a minha faculdade, eu fui para a área da nutrição, que realmente tem meu coração. É a área, assim, que eu dou o meu máximo, eu dou todo o meu amor. Hoje em dia, graças a Deus, eu já tô com a agenda cheia, tô recém-formada, mas eu falo que Deus vai conspirando tudo pelo nosso favor. Hoje em dia eu mexo muito com a área esportiva e também estou na área comportamental, porque não adianta a gente apresentar um corpo belo e não mudar a mente da gente. Mas, hoje em dia eu me sinto muito realizada. É, eu vi que você tá indo embora hoje aqui da nossa cidade. Como que funciona? Você faz atendimento online, quem se inspira em você, né, pra estar te procurando? Fala também pra gente as suas redes sociais, o pessoal tá te seguindo. Sim, eu faço atendimentos online. Eu trabalho com fotos, fotografia, chamada de vídeo. A pessoa fica com o meu celular profissional e também o meu particular. Acessoria é, bem dizer, 24 horas, ainda mais a gente mexe com essa parte comportamental. Tem dia que é paciente ligando, 11 horas da noite, estamos lá atendendo. Mas, e o meu Instagram, pra poder procurar, é arroba NutriKarenVugel. Isso, Karen, eu agradeço você ter aceitado participar aqui com a gente e que você continue nessa área, né? A gente se inspira muito em você, eu principalmente, eu te sigo. Espero que você tenha muito sucesso na sua carreira, nós da equipe do Itamarã de Bojo, desejamos pra você, viu? Desejo tudo em dúvida pra vocês e obrigada por ter me chamado. Fiquei muito feliz, de verdade. Sucesso, viu, cara? Fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz.